Bom, primeiro o conceito de mercado de capitais, diferença entre uma sociedade anônima e uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada e uma coisa que nós vamos ver que é recorrente, a diferença entre uma sociedade anônima de capital aberto e fechado. Bom, nós já vimos que o mercado de capitais é um mercado que trabalha essencialmente as ações, é o maior volume, mas a gente pode trabalhar também debêntures, nós vamos ter algumas questões sobre debêntures e derivativos. Derivativos não vai entrar aqui na nossa matéria, porque entraria no bloco de investimentos. Bom, então nós sabemos que é um mercado regulado pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizado pela CVM. A operacionalização desse mercado é feita pelas instituições auxiliares, onde a gente tem a BMF Bovespa, corretoras e distribuidoras. O primeiro conceito que nós precisamos ter é o conceito de a diferença entre a forma de constituição de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou uma sociedade anônima. Então, o que é que nós temos? Quando nós temos uma empresa constituída como sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ela é constituída por meio de um contrato social. Só para a gente ver as diferenças aqui fundamentais. Quando nós temos uma sociedade anônima, a forma de constituição constituição já é diferente. Ela é constituída por um estatuto. No contrato social, o que é que vai constar? A localização da empresa, os dados gerais, mas vai constar o número de cotas, que é proporcional ali ao capital social e o nome dos cotistas. Então, vai falar assim, ah, essa empresa tem tantos mil de capital social. Os cotistas são o Zé, a Maria e o Manuel. O Zé tem 30%, o Manuel tem 35% e a Maria tem X. E vai citar a responsabilidade de cada um dentro da empresa. Quando a gente tem qualquer mudança na composição societária ou na localização, a gente tem que fazer uma alteração contratual. Quando a gente chega aqui no estatuto, o estatuto não vai constar o nome dos acionistas. Até porque nós vamos ver que o acionista pode entrar e sair da empresa várias vezes, inclusive no mesmo dia. Ok? O que nós vamos ter? Aqui vai explicar como que aquela sociedade vai ser administrada. Então, fala assim, a sociedade anônima vai ser administrada por um conselho de administração. Esse conselho de administração vai ter lá X membros. Esses membros vão ser eleitos por uma assembleia ordinária que tem que ter pelo menos tanto de participação. E aí vai falar, ah, nós vamos ter um conselho fiscal, um conselho... Enfim, define como ela vai ser administrada. Ok? O que que nos interessa aqui? Que a sociedade anônima, ela pode ser uma sociedade anônima de capital aberto ou de capital fechado. Anota isso aí no seu caderno, porque nós vamos ver várias questões perguntando qual é a diferença de uma sociedade anônima de capital aberto e fechado. É muito simples. E a questão, a resposta é sempre a mesma. Imagine o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui um conglomerado. Conglomerado é quando eu tenho lá um grupo de empresas, né? Que tem participação entre elas. Vamos supor que eu tenho aqui três empresas, A, B e C. E aqui eu tenho mercado. É onde nós estamos aqui, ávidos para comprar ações das companhias. Se essa empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, o que que vai acontecer? Ela pode emitir ações? Pode, pode emitir ações. Só que ela vai vender as ações para integrantes do mesmo grupo. Ou seja, o acesso ao capital social dessa empresa é restrito. Mesmo que não seja só para integrantes desse grupo, pode ser aqui uma empresa familiar, por exemplo, o que interessa é que nós que estamos no mercado não vamos poder comprar ações dessa companhia. Nós não vamos nem saber que essa companhia emitiu ações porque o acesso a esse capital é restrito, ok? Se ela fosse de capital aberto, vamos pôr aqui o mesmo exemplo, só que agora tratando de uma companhia de capital aberto. Ela vai emitir ações, não tem nenhum impedimento que essas ações sejam compradas também por integrantes do grupo, só que necessariamente ela tem que permitir que os participantes do mercado, nós investidores em geral, possamos comprar ações dessa companhia. Então, qual é a diferença de uma companhia de capital aberto ou fechado? A companhia de capital aberto tem que disponibilizar as suas ações para serem negociadas no mercado. E isso pode ser no mercado de bolsa ou no mercado de balcão. O mercado de balcão é quando aquela operação é feita fora da bolsa, ok? Então, mercado tudo aqui pode negociar as ações, né? Companhia de capital aberto. Pode ser negociada ou na bolsa ou fora da bolsa, que é o que a gente chama de mercado de balcão. Vamos ver se já dá para corrigir a primeira questão. Ele fala o seguinte, com a finalidade de captação de recursos, muitas empresas abrem o seu capital e emitem ações para serem negociadas no mercado primário e secundário. Então, observe o seguinte, para a gente negociar as ações no mercado, a gente tem que trabalhar com o capital aberto. Quem é que autoriza a abertura de capital? Como é esse processo? Se eu tiver uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ela pode virar uma sociedade anônima? Pode. Então, eu tenho, por exemplo, uma sociedade por cotas, para virar uma sociedade anônima, tem que ter autorização da CVM e se for uma companhia de capital aberto, a CVM tem que autorizar essa emissão de ações, ok? Vamos abrir mais um conceito aqui para essa questão. Imagine o seguinte, vamos supor que eu sou uma empresa, sou a Arezzo, por exemplo. Vamos supor que a Arezzo vai abrir o capital agora. Já abriu há alguns anos e aqui é só um exemplo, ok? Primeira coisa que nós temos que fazer é ter autorização da CVM, ok? Onde nós estamos? Nós estamos aqui, agente superavitário doido para comprar ações lá da Arezzo, tá certo? Bom, onde que nós vamos comprar as ações? Nós vamos comprar ações aqui por meio de uma corretora ou por meio de uma distribuidora, que são instituições auxiliares. Bom, a Arezzo, ela não pode emitir as ações diretamente. Como que ela vai fazer? Ela tem que contratar um underwriter, que vai ser aqui um banco de investimento ou uma corretora, uma distribuidora que vai fazer essa operação de underwriting, né? Que pode ser chamada também de subscrição ou oferta pública, que não é a venda, é a todo procedimento operacional para que a gente possa chegar lá na corretora e distribuidora e fazer essa compra, ok? Bom, quem regula essa operação é a CVM. Então, o banco de investimento faz o prospecto preliminar, faz a montagem do processo, avaliação da documentação e aí vai a mercado e anuncia a oferta pública. Oferta pública só acontece quando é uma sociedade anônima de capital aberto, ok? Aí fala assim, ah, eu bebei investimentos, anuncio o início de oferta pública lá de um milhão de ações da Arezzo. A Arezzo é alguma companhia assim, assado, vai pagar isso, aquilo de dividendos. Quem quiser comprar, vá à corretora ou à distribuidora aqui que está credenciada, ok? Quando a empresa está entrando no mercado de ações agora, está estreando, quando ela faz a primeira emissão de ações, e isso aí tem que ser autorizado pela CVM, isso é chamado de IPO. Então, IPO é oferta inicial de ações. É uma ação nova? É. Então, ele é mercado primário. Tudo bem. Por que o mercado primário é importante? Porque ele permite a capitalização do emissor. Quem é o emissor? A Arezzo. Então, quando eu vou à corretora e cumpro essas ações, a ação passa para o meu nome e os meus reais vão ser repassados para a Arezzo. O que a Arezzo vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer os investimentos lá que ela achar necessário, ok? Então, quando que é mercado primário? Quando o título é novo, ok? Título novo, vai capitalizar a empresa, a ação é nova no mercado. Vamos supor que aí no segundo momento eu falo assim, ah, não quero mais ficar com essas ações. Procuro uma corretora e coloco a venda. Essas ações, então, aí vamos supor que o Zé, que é um cliente lá da corretora, vai lá e compra essas ações. Então, as ações que estão no meu nome vão ser repassadas para o nome do Zé. Vamos ter a transferência de titularidade e isso, a liquidação física, né? A transferência da titularidade vai acontecer em D mais 2. Dois dias úteis depois da operação. E o dinheiro do Zé? Vai para mim ou vai para a Arezzo? Vai para mim. Por quê? Porque eu já paguei por aquelas ações para a Arezzo. Então, a ação é minha. Eu estou vendendo uma parte do capital da empresa que é meu. Então, o dinheiro do Zé vai para mim. Isso aqui é mercado primário ou secundário? Ah, aqui é mercado secundário. Então, as operações de mercado secundário não afetam o capital social da empresa. O que é que afeta o capital social? O mercado primário, ok? Então, mercado secundário. Por que o mercado secundário é importante? Porque ele permite a liquidez das ações colocadas no mercado primário. Imagina o seguinte, vamos supor que a gente não tivesse mercado secundário. Eu tivesse que comprar ações de uma empresa e não tivesse depois como vender, né? Tivesse que fazer com as ações igual o pessoal acha que tem que fazer com o casamento, que é até que a morte nos separe. Então, a gente teria muito menos operações no mercado de ações. As pessoas vão falar assim, ah, é ruim até que a morte nos separe. Eu quero poder passar isso para frente, senão ficar interessante mais para mim. Por isso é que a atribuição da CVM é tão importante que é estimular o desenvolvimento desse mercado, ok? Então, ação nova, mercado primário. Ação já colocada no mercado e que está transitando aqui por meio de bolsa ou mercado de balcão, mercado secundário. Só que tem o seguinte, quando eu falo de IPO, eu estou falando de oferta inicial, né? De estreia. Mas não significa que mercado primário é só IPO. Então, imaginem, vamos supor que a CVM autorizou o Arezzo aqui a aumentar o seu capital em até um milhão. Mas a Arezzo não quer um milhão de uma vez, ela quer só 500 mil. Então, quando ela estreia no mercado e lança 500 mil em ações, é mercado primário? É. É ação nova. É IPO? É, está estreando agora. Se depois ela emitir os outros 500, vai ser mercado primário? Vai. A ação é nova também, são novas ações. Mas é IPO? Não, porque ela já estreou no mercado. Então, IPO é só a estreia, só a primeira colocação de ações. E as outras? Mercado primário, ok? Bom, então vamos ver aqui o que está dizendo. A emissão de ações no mercado primário ocorre quando? A negociação é realizada no pregão da bolsa? Não. Por quê, gente? Pregão da bolsa é só mercado secundário. Olha aqui. Mercado secundário, bolsa e balcão. Mercado primário sempre vai ser balcão. Por quê? Porque a ação não foi colocada ainda na bolsa. Então, mercado primário, balcão. Eu vou comprar na corretora e distribuidora, isso ainda não chegou na bolsa. Mercado secundário, bolsa ou balcão? Não, Mara, ficou confuso. Não, observe o seguinte. Toda operação de mercado primário é balcão. E mercado secundário? Vai ser balcão ou bolsa? O que isso quer dizer? Toda operação de bolsa é mercado secundário. Mas nem toda operação de mercado secundário é bolsa, porque pode ser bolsa ou balcão. A gente pode ter operações de mercado secundário, estamos transitando com os títulos já emitidos, sem necessariamente passar pela bolsa. Ok? Letra B. Negociação das ações não se concretizou no mercado secundário. O mercado primário é antes do mercado secundário. Então, não significa que a emissão no mercado primário ocorre quando a negociação das ações não se concretizou no mercado secundário. Não. Ou seja, uma coisa não é condição da outra. Letra C. A empresa emite ações para negociação somente com empresas do setor primário. Aqui está fazendo referência ao setor primário, que vai ser o setor rural, depois o secundário, que é a indústria, depois o terciário, que é a área de serviços. Não. Está fazendo aqui, misturando alhos com bugalhos. Letra D. A empresa emite pela primeira vez ações para serem negociadas no mercado. Isso é mercado primário? É. Aqui, emitiu pela primeira vez. Só que aqui, apesar de eu poder falar que quando a empresa emite pela primeira vez ações é mercado primário, mas nem todo mercado primário precisa ser a emissão pela primeira vez. Ok? Porque quando é a primeira vez é IPO. Eu posso ter emissões posteriores de mercado primário. Mas aqui, como não falou que é exclusivamente, então essa questão eu não posso falar que está errada. E letra D. A rentabilidade das ações não atingiu o patamar desejado. O valor das ações não tem referência com o fato de ser mercado primário ou secundário. Nossa resposta, então, correta é a letra D de dado. Reforçando que o mercado primário pode ser IPO, ou seja, quando a empresa está estreando no mercado, ou pode ser colocações novas de empresa que já passou pela estreia.